Rapaziada, oiçam bem o que eu vos digo e gritai todos comigo, viva o Sporting! Rapaziada, quer se goste ou se não goste, a vitória será nossa. Viva o Sporting! E 116 anos da maior potência desportiva nacional. Bora falar do Sporting Clube de Portugal. Antes de mais, isto é o Defender o Sporting, vamos falar do Sporting Clube de Portugal. Mas antes de falarmos tudo sobre o Sporting, dar as pautas do dia e rodar a vinheta de Sporting. Então, temos ainda assuntos no Defender o Sporting de hoje. Maurita oficializado no Sporting, contrata até 2026 e cláusula de 45 milhões. Como a gente vinha adiantando no Defender o Sporting, Maurita já era, entre aspas, jogador do Sporting. Era uma questão burocrática que atrasava isso e vamos falar um pouquinho disso. Não só hoje, como na Live Sporting de hoje, ainda. Como também no Defender o Sporting nós mantemos a mesma tecla, Maurita ia ser apresentado de 1 de julho. Acabou por ser apresentado no Sporting Clube de Portugal. Temos ainda Alejandro Domingues e King Pauls para confirmar a reformulação no Hockey de Patins Leonino. Antes de mais, roda a vinheta e bora falar da maior potência desportiva nacional. Por isso, bora falar de Sporting. Conteúdo de Leonino aqui todos os dias. Desde já, quem estiver desse lado, deixe o like para podermos espalhar a informação do Defender o Sporting para o mundo. Sportingista para a comunidade de Leonina. E também inscreve-te no canal, ativa o sininho de notificações para acompanhares todo o conteúdo diário e os nossos debates sobre Sporting Clube de Portugal. Roda a vinheta e viva o Sporting! Ora então, são 116 anos de Sporting Clube de Portugal. Os parabéns à maior potência desportiva nacional. Esforço, dedicação, devoção e muita glória. Eis o Sporting Clube de Portugal. 116 anos da maior potência desportiva nacional. Por aqui, antes de eu começar com os destaques, queria dizer que hoje é um dia ligeiramente diferente no Defender o Sporting. Vamos fazer a nossa live Sporting às 20 horas de hoje, dia 1 de julho de 2022. Desde já convido toda a gente que estiver desse lado a inscrever-se no canal e participar na nossa live. Deixem também o like neste vídeo para podermos chegar a toda a comunidade leonina. O Sporting Clube de Portugal é um clube gigante e com adeptos espalhados pelos quatro cantos do mundo. E para as informações chegarem a esses quatro cantos do mundo e a gente continuar a crescer a nossa comunidade, continuarmos a fortalecer o Sporting Clube de Portugal e o debate leonino e a empurrar toda a gente que fala sobre o Sporting, inscreve-te no canal, ativa o sininho das notificações e também recomendo ao canal para amigos que gostaram e participa connosco nas lives sobre o Sporting. Todas as opiniões são bem-vindas, sejam concordantes ou discordantes, elas fortalecem o debate leonino. Apenas temos que respeitar e saber respeitar as opiniões que são favoráveis ou contrárias às nossas mesmas. É um dos objetivos do canal é difundir a palavra leonina e tentar trazer cada vez mais conteúdo sobre o Sporting, enaltecendo e subir toda a gente. Por isso, quero também recomendar-vos com a live com o Espartano, que nós fizemos aqui no canal no dia de ontem. Se vocês não viram a live com o Espartano, sigam, que recomendo, que está muito bom o debate, foi muito engraçado. Certamente, futuras alternativas e portas irão abrir para parcerias com o canal por lá. O link do canal do Espartano vai começar a constar também no Defender o Sporting, que está lá nos canais relacionados, está na descrição deste vídeo. Volta e meia estará para vocês se inscreverem por lá. Até porque o Espartano faz avaliações diferentes, um perfil diferente do nosso, então conseguimos fortalecer e trazer mais coisas sobre o Sporting e conteúdo sobre o Sporting. Se vocês não conhecem, dá essa oportunidade e inscrevam-se por lá. Mas vamos começar a falar de Sporting. Morita é leão, como a gente tinha batido nessa tecla, poderia ser uma das surpresas do aniversário do Sporting. Morita é leão e o jogador também já falou ao Sporting. Então o Internacional Japones fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões, assina um contrato de válvido até 30 de 6 de 2026, mostrando-se muito satisfeito por este importante passo na sua carreira. Nas primeiras declarações de verde e branco, falou que desde que veio para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube grande e fantástico e que está muito feliz, que sem dúvida é o seu maior desafio de toda a carreira e que está feliz por juntar-se ao clube, por jogar a Liga dos Campeões e que é algo que ele ainda não acredita. Esperemos que Morita acrescente ao leão, esperemos que Morita seja um jogador que seja útil. Ele também referiu-se de que se sente muito confortável tanto a 6 como a 8 e que tem confiança suficiente para ocupar as duas posições. Falou ainda que os Sportingistas são fantásticos e que mal espera poder jogar no estádio José de Alvalade e que vai dar 100%, que irá dar o seu melhor pelo Sporting Clube de Portugal. Se vocês não viram ainda a oficialização de Morita, recomendo, vão lá ver a oficialização de Ida Maza Morita com a camisola do Sporting Clube de Portugal. Falando ainda de Morita até 2026, o valor do negócio é ligeiramente inferior a 4 milhões de euros, o contrato até 2026. Morita não terá um alto custo salarial quando a gente conseguir ter alguma informação mais palpável. Também trazemos aqui no canal e iremos falar disso. Talvez hoje na Live Sporting já consigamos falar um pouquinho mais disso. Mas uma questão que nós tínhamos levado, que tinha levantado na comunidade leonina aqui no Defender Sporting, se Ida Maza Morita seria realmente uma solução para o Sporting ou não? Obviamente muita gente diz que sim, outros dizem que não, outros que têm algumas dúvidas. Eu queria colocar este ponto, porque eu acho que é um ponto que, uma situação que eu perguntei até ao Sportano, eu acho que é uma boa pergunta, sem querer dar mérito a mim mesmo. E por isso quero pedir a vocês nos comentários para darem a vossa opinião de Morita, até para podermos enaltecer esse debate futuramente aqui na pré-época, enquanto estamos a debater Sporting. Pelos valores envolvidos do negócio, acho que não existia nenhuma outra solução no mercado que fosse tão consensual, na minha opinião. O jogador vocês contratariam pela verba que Morita custa ao Sporting, menos de 4 milhões de euros. O jogador, de qualidade, é que vocês conseguiram trazer para o plantel. Porque eu acho que Morita não é brilhante, mas é um jogador que poderá ser muito útil dentro do grupo do Sporting, que poderá dar características muito interessantes àquele meio campo. E a questão, para vocês, Morita será um 6 ou será um 8 dentro do Sporting? Mais uma boa questão para falarmos sobre o Sporting. Deixa aí a tua opinião nos comentários, eu vou responder a todos eles, toda a gente que deixa nos comentários, eu sempre procuro responder a todos os comentários e trazer os assuntos que vocês voltem aí e deixam nos comentários para as lives, porque eu acho que são interessantes para debatermos o Sporting. E vamos falar então de Alejandro Domingues e King Pauls no Sporting. Reformulação no Hockey Patins, King Pauls é o novo coordenador na modalidade, substituindo ainda assim Gilberto Borges. E então, Alejandro Domingues, ex-técnico benfiquista, acaba por assinar pelo Sporting Clube de Portugal. Ele que também já falou e disse que era um sonho o tornar de realidade. E ainda levantou uma questão. Quantos clubes há no mundo com esta envergadura história e que nos últimos anos conseguiram ganhar tanto? Falou que está a cumprir então este sonho no seu regresso a Portugal depois da passagem pelo Benfica e disse que o maior desafio é que este grupo já ganhou tudo e o nosso desafio é voltar a ganhar. É um grande desafio, mas estou muito empenhado. Lembrando que ele substitui Paulo Freitas no comando técnico do Sporting Clube de Portugal e da acção do Hockey Patins. King Pauls e Alejandro Domingues, que também já têm uma relação fora de campo. Vamos ver se isso vai ter algum reflexo na estrutura leonina e numa rápida reformulação da equipa de Hockey Patins. Deixar de novo os parabéns sobre o Sporting Clube de Portugal. 116 anos da maior potência desportiva nacional. Dizer a vocês que se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se. Mais de 58% do pessoal que participa das nossas lives e do nosso conteúdo não é inscrito no canal, por isso dá essa força. Conteúdo diário sobre o Sporting Clube de Portugal, sejam lives, sejam vídeos. O objetivo é debatermos e termos um espaço não só de informação, de mercado, de falar sobre o Sporting, como um espaço para promover o mundo do Sporting. Brevemente, novidades aqui no canal. Felizmente estamos num caminho e quero agradecer a todos vocês. Estamos já perto dos mil inscritos para falar de Sporting. É um prazer estar aqui diariamente com vocês que estão desse lado, fortalecer o mundo do Sporting, o nosso grupo do WhatsApp, que também está na descrição deste vídeo, se quiserem lá participar. É um prazer debater Sporting e nada mais justo que agradecer a todos vocês do fundo do coração. Procuro tentar interagir ao máximo com todas as pessoas que querem falar de Sporting, que querem não só ter informações de Sporting, não só também notícias Sporting, mas também querem enaltecer a maior potência desportiva nacional e tentarmos trazer um movimento de Sporting, não só para as redes, mas trazer voz ao mundo leonino. Para mim é algo importante, é uma das missões do canal. Como eu costumo dizer aqui, e vou dizê-lo novamente, o planeta Terra, como os cientistas assim o apelidaram, ou quem quer que tenha sido que apelido o planeta Terra, o planeta Terra, para mim é falso. E é um gigantesco mundo leonino, é um globo leonino, um planeta leonino, onde a nossa missão é espalhar Sporting Clube Portugal pelos quatro cantos deste mundo. E se houver cinco, seis, sete cantos, também lá chegaremos para falar de Sporting. Por isso, agradecer a ti que estiveste até ao final deste vídeo, convidar-vos a participar na Live Sporting das 20 horas. respondo à questão, porque achas que se a solução Morita para ti foi uma excelente solução encontrada pelo Sporting, no caso Morita, eu estou que sim, que para mim Morita é uma solução extremamente válvida, e pelos valores e pelo jogador vai acrescentar muito à maior potência desportiva nacional. Também temos novo equipamento no Sporting, temos muita coisa nova, mas na Live, das 20 horas, vamos falar mais sobre isso. Antes de mais, agradecer novamente, esforço, dedicação, devoção e glória, ex do Sporting Clube Portugal. Tudo por um símbolo, e só por este símbolo, Morita e Leão, e os parabéns à maior potência desportiva nacional, Sporting Clube de Portugal. Até logo, 20 horas live aqui no canal, inscreve-te, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, e inscreve-te no Espartano, que está aqui na descrição. Um abraço.